Anaína, rapidamente, na CPMI do 8 de janeiro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional deve ser ouvido? Pois é, está marcado para amanhã. Uma grande expectativa para esse depoimento de Augusto Heleno, que é uma pessoa muito leal, foi uma pessoa muito fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro no governo dele. Augusto Heleno era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante todo o governo de Jair Bolsonaro. Até ontem, Heleno estava dizendo que viria, sim, a CPMI, que iria responder aos questionamentos dos parlamentares, mas ele acabou de acionar o Supremo Tribunal Federal pedindo que ele não seja obrigado a comparecer à sessão de amanhã. E se for obrigado, pelo menos tem o direito de permanecer em silêncio e tem o acompanhamento de um advogado. A gente lembra que ele já falou sobre esse assunto na CPI dos atos antidemocráticos, na Assembleia Legislativa aqui do Distrito Federal, dizendo que não participou em nenhum momento de nenhuma reunião aí de golpe de Estado. Mas a CPI aqui no Congresso, a CPMI, quer questionar ele sobre os fatos novos, que é o quê? A delação de Mauro Cid, né? Já que na delação ele teria mencionado uma suposta reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e comandantes militares, onde ele teria citado aí um golpe, um plano de golpe de Estado. Bom, a sessão de amanhã está prevista para as nove horas da manhã. Antes do depoimento de Augusto Teleno, se acontecer, a CPI vai votar em bloco mais seis requerimentos e os últimos requerimentos aí da comissão, Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Bom trabalho para você aí em Brasília.